Olá, bom dia, turminha do 4º ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui hoje com a professora Renata, professora de Matemática e Arte do 4º ano. 4º, 5º e 3º ano. Mas estou aqui para dar essa aula do 4º ano de Matemática, referente ao nosso novo livro L2, tá bom? Mas antes de começar a nossa aula, eu vou dizer para vocês dois comunicados muito importantes. Tá certo? O primeiro e mais importante de todos é que eu estou morrendo de saudade de vocês, tá certo? Eu espero que logo logo a gente possa estar aqui no Colégio Presidente Médicos, tá bom? Para realizar nossas atividades, brincadeiras, ok? E assim, esse mês de abril vai passar rapidinho. Em maio estaremos juntos, ok? E eu prometo a vocês que a primeira coisa que eu vou fazer é dar aquele abraço bem apertado em vocês e um beijo bem gostoso, tá bom? Ok? E a outra segunda coisa mais importante é que já está disponível na Escola do Presidente Médicos o nosso L2. Como vocês podem ver aqui, a capa dele está bem colorida, lindo, maravilhoso, certo? E nós vamos trabalhar com muito microscópio. Vixe, tia, mas essa ali é coisa de ciências. Mas não tem problema nenhum, a gente pode trabalhar um pouquinho, vamos fazer desenho, pinturas, certo? Atividades referentes aos seres, ok? Não se preocupe. Mas a gente só vai trabalhar isso quando nós estivermos aqui na Escola do Presidente Médicos, ok? Bom, dados dos avisos mais importantes, eu quero dizer para vocês que agora nós vamos começar a nossa aula, a aula de matemática, referente ao primeiro capítulo L2, que é sobre adição e subtração, ok? Vixe, tia, mas eu já aprendi minha lição, eu já sei. Mas essa lição é com reservas. Bala, mas o que é reservas? Reserva é adição, o número vai se elevar, certo? Ele vai subir, ok? Quando ele tiver mais de nove unidades, tá bom? Na subidação, o número não vai se elevar, ele vai pedir emprestado, ele vai ser cortado para o número ficar maior, tá certo? Vamos começar com a adição. Na adição, nós temos o nome dos termos, ok? Nesse caso aqui dessa conta, nós temos primeira parcela, segunda parcela, soma ou total, que é o resultado. Ixi, tia, mas será que nós só temos duas parcelas? Não, podemos ter três parcelas, quatro parcelas, cinco parcelas, tá bom? Nesse caso aqui nós temos duas parcelas, tá certo? Vamos realizar agora a nossa pontinha. Oito mais oito. Ai, tia, eu não sei, mas aí você conta no dedo. Quando você conta no dedo, você aprende mais rápido, mas em cheiro a sua conta vai ser, tá certo? Oito mais oito, dezesseis, coloca o seis, sobe um. Cuidado com isso, o um sobe para cima do sete. Tia, por que para cima do sete? Porque ele é o vizinho do número oito, eu não posso colocar ele em cima do número cinco, tá certo? Cuidado. Um, mais sete, dá oito. Oito, concorda? Ixi, eu não sei contar. É só colocar na sua cabecinha. Um e sete, oito, oito, concorda? Oito, nove, dez, onze, doze. Coloca o dois. E sobe um para cima do cinco. Por quê? Porque ele é o vizinho do número sete. Ok? Tia, por que um sobe? Porque doze é um número maior do que nove. Lembram da regra que eu falei? Se for maior do que nove, unidade, o número se eleva e sobe. Um mais cinco dá seis. Seis mais três. Ixi, tia, como é que eu vou fazer? Deu seis? Seis, sete, oito, nove. Colocamos aqui o número nove. Novecentos e vinte e seis. Minha primeira parcela eu tenho quinhentos e setenta e oito. Minha segunda parcela eu tenho trezentos e quarenta e oito. E o meu total, ou a minha soma, eu tenho novecentos e vinte e seis. Bem simples. Prático. Certo? Quem não entendeu, não se preocupe. Vamos ter outras aulas referentes a isso aqui. Certo? A adição. Ok? Deu para vocês entenderem. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá certo? Vamos agora realizar a nossa subtração. Ok? A nossa subtração, nós temos também os termos. E eles são diferentes da adição. Temos o minuendo, o subtraindo, o resto ou diferença. Ok? Como eu falei para vocês, a subtração é um pouquinho diferente. Ok? Porque eu não vou elevar o número, eu vou tomar emprestado. De quem? Do vizinho. Em que é que eles são iguais? Os vizinhos. Ok? Vamos lá. Dois tira sete. Gente, tomar emprestado. Eu posso tirar, eu tenho aqui dois dedos. Eu posso tirar sete daqui? Não posso, porque eu só tenho dois dedos. É aí que você vai saber se você vai tomar emprestado ou não. Certo? Como eu tenho dois daqui e não posso tirar sete, eu tenho que tirar ele. Eu tenho que colocar esse número dois, um número bem maior. Maior do que a tia? Maior do que o número sete. E para isso, eu tenho que tomar um número emprestado. Do vizinho dele. O dois, o vizinho dele é o número oito. Vou cortar o número oito. Vixe que a senhora cortou o número oito, o que vai acontecer com ele? Eu não vou utilizar mais ele. Certo? Eu tomei emprestado um dedo e vai vir para cá, ó. Perto do número dois. E o número dois, ele vai aumentar. Ele não vai ser mais dois, ele vai ser agora doze. Certo? Tia, e o número oito? O número oito, você não tinha oito? Ó, não tinha oito? Tu não emprestado tem um. Quando você for emprestar o dedo, ele se transforma no número sete. Agora, você vai trabalhar só com o número sete. O oito, você não trabalha mais. Tá certo? Vamos lá. Doze, tira sete. Vixe, tia, mas as minhas mãos só tem dez. Não é verdade? Como é que eu vou tirar? Vou colocar doze aqui. Mas que é uma maneira bem fácil e prática para você. Embaixo do meu número sete, então você vai colocar na sua cabecinha o número sete. Até chegar ao número doze. Não tem sete? Ó, mentaliza aqui, ó, na cabecinha. Sete. Aí você vai colocar o dedinho. Depois do número sete. Oito, nove, dez, onze, doze. Quantos números você colocou na sua mão? Cinco. Pronto, é o resultado daqui de baixo. Cinco. Doze, tira sete. Cinco. Trabalhei já o número doze. Agora eu vou trabalhar o número sete. Sete, tira quatro. Eu posso colocar sete na minha mão? Posso, eu tenho um? Eu tenho um pé dez, não é verdade? Então vamos lá. Sete. Vou tirar quatro. Ó. Sobrou quanto? Três. Três dedinhos. Então o resultado vai ser três. Ok? Estou indo com calma para vocês entenderem bem direitinho. Tá bom? Vamos lá. Já fiz o dos sete. Vou fazer agora o quesinho dele. É o outro sete. Sete, tira cinco. Eu vou colocar sete dedos. Ok? E vou tirar cinco. Ficou quanto? Dois. Duzentos e trinta e cinco. É o meu resto ou a minha diferença. Certo? Então nós temos, cuidado, eu vou ler com a leitura do oito, não com a leitura do sete. Nós tínhamos setecentos e oitenta e dois, que é o minuendo. Tínhamos quinhentos e quarenta e sete, que é o subtraíno. Que o resultado final deu duzentos e trinta e cinco. Resto ou diferença. Ok? Essa é uma aula que eu tentei passar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Quem já sabe, ok. Só fez relembrar. Certo? Quem não sabe, espero que tenham aprendido hoje. Mas não se preocupe, que na próxima aula, eu vou explicar bem mais isso aqui. Vamos fazer exercícios. Tá bem? Tudo bem? Então nós tivemos a aula de adição com reservas e subtração com reserva. Ok? Assim, eu desejo para vocês tudo de bom, tudo de melhor. Certo? Esse mês vai passar rapidinho e em maio nós estaremos aqui na escola com vocês. Tá bom? Um beijo, um abraço assim, bem apertado, carinhoso para vocês. Tá bom? Nos vemos na próxima aula.